Ei, o trabalhar de Deus em tua vida começa hoje, uma análise está acontecendo e o resultado dessa análise é o mover de Deus em tua vida, é o trabalhar de Deus em tua história. Eu estava aqui quando eu pedi uma palavra ao Senhor e o Senhor me fazia lembrar que quando o nome de Esther foi escolhido, aquela situação muda a realidade de Esther, o nome de Esther tinha sido escolhido dentre muitos. E o Senhor me mostrava em visão dois homens sentados em uma mesa, onde está lá a tua documentação, onde está lá os papéis, o teu nome está sendo falado dentre muitos. E Deus manda dizer pra ti, que nessa mesa da decisão, o teu nome será beneficiado. Ei, prepara o teu coração, o tempo difícil vai acabar. Essa situação que tu tá vivendo, que tem trazido angústia e aflição, esse tempo de limitação, esse tempo de provação, vai acabar. O Senhor falava ao meu coração, ainda trabalho na mesa da decisão, pra que sonhos sejam realizados. Deus fala ao meu coração, sonhos serão realizados. Projetos serão concretizados em tua vida. Ei, chegou o tempo agora de tu avançar. Chegou o tempo da conquista. Tu vinha pedindo ao Senhor a oportunidade pra que tu pudesse conquistar os teus objetivos. E o Senhor me fazia lembrar que quando o rei escolhe Esther, chega um tempo de conquista na vida de Esther. Chega um tempo de realização e de concretização. A realidade de Esther é mudada. É transformada. Ei, a realidade vai ser outra aí dentro do teu cenário. Você vai viver a realidade ao qual você vinha projetando. Até então você vinha só em pensamentos. Eu queria fazer isso. Eu queria concretizar aquilo. Eu queria avançar. Eu queria conquistar. Eu vejo alguém que tem sonhado com conquistas. Tem dito, Deus, eu não conquistei nada ainda. Eu quero conquistar. Eu vejo conquistas. Chegando na palma da tua mão o tempo da conquista. O Senhor te diz assim, filha, filho, chegou o tempo em que eu vou te honrar. Muito foi o sofrimento. Muito foi a aprovação. Mas no dia de hoje, na mesa da decisão, eu mudo a tua história. Eu viro essa página da tua vida. Escrevo um novo capítulo. Diz o Senhor, ei, vão mandar te chamar. O teu nome será selecionado para que conquistas em tua vida aconteçam. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários. Eu tomo posse dessa mudança de realidade. Eu tomo posse dessa mudança de realidade. Tua realidade será mudada. Porque hoje o teu nome está na mesa da decisão para ser honrado pelo Senhor. Deus te abençoe.